Oi, aqui é o Felipe Leão, tudo bem? Eu tenho comércio de roupas há mais de 5 anos e há alguns anos eu venho estudando muito o que acontece no mercado da internet, no mercado online e muitas pessoas me perguntam, pessoas que tem negócios físicos pessoas que estão pensando em começar os seus próprios negócios o que vai acontecer daqui pra frente com o comércio o comércio vai ser só online, o que vai acontecer é melhor eu já montar minha loja online, eu monto minha loja física o que tem de diferença nessas duas opções que eu posso tomar pra montar o meu negócio e o que vai acontecer com a loja física daqui a um tempo, tá? A primeira coisa que eu tenho pra te dizer é que o fim das lojas físicas não tá nem um pouco próximo, tá? Tem muito tempo ainda pra ter loja física e eu vou te dizer por quê, tá? Os dados mostram hoje que 75% das buscas do Google são a respeito de negócios locais, tá? Então 75%, o que acontece? As pessoas estão buscando informações sobre negócios locais então as pessoas ainda querem muito comprar em negócios locais, tá? As pessoas ainda querem muito fazer isso e olha só, no Brasil, tá? A gente ainda tem uma dificuldade um pouco maior pro negócio online porque a gente tem os correios que são a principal forma de entrega hoje que é uma empresa que não é tão eficiente assim então tem essa dificuldade que ainda vai atrasar um pouco essa pegada pro online da gente aqui nesse país, né? Quando os correios, quiçá, forem privatizados talvez a gente tenha uma aceleração nesse ritmo aí das entregas e aí pode possibilitar que o crescimento do online o e-commerce seja ainda maior claro, o e-commerce tá crescendo muito tá crescendo muito, tá? É uma onda realmente que tá no seu começo ele ainda vai ser muito grande mas as lojas físicas também têm grandes oportunidades, tá? O que você não pode fazer presta atenção o que você não pode fazer é você deixar de colocar o seu negócio físico a sua loja local na internet tá? Ela não precisa ser um e-commerce mas ela tem que estar na internet ela tem que ser encontrável na internet olha só, se 75% das pessoas estão procurando por negócios locais, em buscas, tá? então é porque o seu negócio se ele não estiver lá se ele não estiver encontrável nas mídias sociais ou no Google você vai perder muita venda então as pessoas quando querem alguma coisa elas procuram por isso no Instagram elas procuram por isso no Facebook de repente lojas de roupa é algo que elas procuram bastante no Instagram pelo local na minha cidade onde eu tenho comércio existe a sigla LEM que é a abreviação da cidade e muitas vezes muitos Instagrams das lojas de lá a gente cria com LEM então a gente tem o nome da loja e LEM depois tem o nome do comércio e LEM depois então as pessoas conseguem encontrar os comércios por LEM e existem abreviações para várias cidades então as pessoas usam isso para encontrar as coisas no Instagram no Google é interessante que o seu negócio esteja também porque por exemplo se a pessoa quer saber onde é que pode comprar vestido para festa em Salvador ela pode estar digitando isso lá no Google e pode estar encontrando o seu negócio então não obrigatoriamente você tem que ter um e-commerce mas o seu negócio físico ele tem que estar aparecendo online ele tem que estar sendo encontrado agora claro se você quiser começar o seu negócio hoje e você quiser começar ele online você tem todo o direito de fazer isso é uma ótima oportunidade porém o negócio físico ele é um negócio que dá um resultado mais imediato tá principalmente para quem está comprando começando com comprando pouco né que vai comprar aí mil reais sei lá dois mil quinhentos reais pode comprar para revender para sua rede de relacionamentos sem precisar entrar tanto na tecnologia né então esse é o resultado mais rápido porém em paralelo você pode estar também criando de repente seu e-commerce no Instagram ou no Facebook enfim você pode estar fazendo esse trabalho em paralelo porque o online geralmente demora um pouquinho mais para ter resultado tá a gente já deu algumas dicas aqui de como você começar o seu negócio online também de comércio de roupas como se diferenciar dá uma olhada nos vídeos do canal tá e já demos também várias dicas de como você começar o seu próprio negócio de roupas físico tá também tem vários vídeos aí no canal dá uma olhadinha e uma dica extra para você se destacar aí seja como loja física seja como loja online é você conseguir mais seguidores no Instagram tá é é muito bacana você ter a sua loja sendo vista por uma quantidade maior de pessoas e quanto mais pessoas virem a sua loja maiores são as chances de você tá gerando vendas tá então uma maneira de fazer isso é através do Stamina tem um vídeo sobre o Stamina vou deixar aqui que é uma ferramenta que te ajuda a conseguir mais seguidores reais para o seu Instagram tá pessoas que vão escolher seguir a sua loja porque vão estar vendo ela seguindo eles tá então lá no vídeo sobre o Stamina explica direitinho como é que funciona a ferramenta mas é uma ferramenta que te ajuda a acelerar o crescimento de seguidores no Instagram outra dica muito quente é você colocar conteúdo além de só postar os seus produtos dar algumas dicas de moda para os seus clientes contar alguma história de algum cliente seu que ficou satisfeito lá no Instagram tá coloca um pouquinho de conteúdo de história no meio do conteúdo de produtos lá no Instagram que isso vai te ajudar a engajar o público o público vai gostar bastante do seu material né além de estarem acompanhando o que está saindo de novidade de promoção na sua loja eles também acompanham algumas dicas e algumas histórias isso ajuda bastante tá então pega o Stamina pega conteúdo histórias e coloca no Instagram tá o Instagram é uma ferramenta que ajuda muito tanto quem tem negócio local quanto quem tem negócio online de moda porque é uma mídia muito visual e tem todo esse poder tá legal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like para ajudar para esse vídeo ser mostrado para mais pessoas porque a minha missão é ajudar cada comerciante de roupa a ter melhores resultados tá e para não perder os próximos vídeos não deixe de se inscrever nesse canal tem um botãozinho vermelho aqui embaixo ou cabidinho aqui no vídeo que você pode clicar e se tornar um inscrito entrar para essa comunidade de comerciantes muito legal que a gente está tendo aqui no YouTube tá bom um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau